Olá, meu nome é Alisson Soares, estou falando aqui diretamente da Europa e agora estou dando uma atualização aqui sobre o coronavírus. Aqui na Finlândia, a partir de amanhã, quarta-feira, todas as pessoas que estão na Finlândia vão perder praticamente o poder daquele que está na Constituição de ir e vir, no caso aqui, sair do país, entendeu? Essa regra normalmente só pode ser usada em época de guerra, mas devido a esse estado de calamidade do coronavírus, então eles vão usar isso aí a partir de amanhã. Ninguém entra no país mais e ninguém sai do país mais até, se eu não me engano, até o dia 15 de abril e nem com avião, nem de navio, nem com carro, de nenhuma forma. As fronteiras vão ser fechadas, tudo para evitar que esse coronavírus aí se espalhe dessa forma avassaladora que vem acontecendo, tentar diminuir um pouco, o governo de vários países e o governo aqui da Finlândia está fazendo aí dessa forma. No país, escolas, universidades, todos os eventos públicos, por exemplo, como eu já falei no vídeo anterior, futebol, todo tipo de esporte, todo tipo de evento foi cancelado. A Euro já foi adiada para o ano que vem, seria esse ano aí, e seria em vários países, seria a primeira vez que eles iam fazer a Euro em vários países, então já cancelou para o ano que vem. A comida já está acabando lá nas prateleiras do mercado, o pessoal está comprando mais essas comidas que duram mais, por exemplo, arroz, macarrão, mas estão comprando mais que o normal, claro, por isso está acabando aí nas prateleiras, aí sempre quando dá o mercado está repondo. Mas, igual eu falei agora, eu, eu, Alisson Soares, não estou muito preocupado em questão de eu pegar o coronavírus ou alguma coisa assim comigo. Eu fico mais preocupado com pessoas que têm a saúde debilitada, idosos e crianças que já não são fortes, igual uma pessoa mais de idade avançada. Então, eu vou pedir adeus aí que essa coisa passe aí, esse coronavírus passe quanto antes. Eu vou aguardar, a pessoa fica um pouco preocupada, porque também se você entra na internet, é sobre o coronavírus. Você liga a televisão, é sobre o coronavírus. Todas as pessoas só falam sobre o coronavírus. Então, o que a pessoa vai fazer? Não tem o que fazer. A pessoa começa a ficar um pouco preocupada em relação a isso. E você aí no Brasil, que está vendo esse vídeo, eu aconselho você que, ah, se hidratar bastante, tomar vitamina C para aumentar o seu sistema imunológico, ajudar um pouco e sempre, sempre, lavar as mãos, sempre quando você sair de casa, quando você voltar. E também aquele álcool em gel também é bom usar. E agora é um tempo agora de ficar mais tranquilo, evitar lugares públicos aí no Brasil, evitar contato com pessoas, evitar balançar, apertar a mão da pessoa, evitar abraços, beijos, cumprimentar. Então, é um tempo agora de distanciar mais as pessoas, ficar mais em casa, evitar qualquer tipo de evento. Se você ficar em casa com uma coisa desse tipo, não poder ir trabalhar aí no Brasil, em vez de você ir passear no shopping, passear em lugares públicos, ou ir para a praia, fique em casa. A única coisa positiva que tem aqui na Europa sobre os coronavírus que eu estou achando é que eu estou passando mais tempo com a minha família. No caso, eu estou ficando mais em casa com o Milan, com a Ira. Então, a família está mais junto, fica mais em casa, evita ir nos lugares públicos. A gente só vai no mercado quando precisa. E aí, vamos aguardar que seja o que Deus quiser, entendeu? Só tem que esperar agora. Eu acredito que seja, daqui a um tempo, vai diminuir. É bom a gente se prevenir, entendeu? Nunca se sabe o que pode acontecer, mas eu acredito que está um clima assim estranho, uma sensação estranha, uma sensação diferente. Parece que o mundo parou, entendeu? O mundo está parado, as coisas estão devagar, não tem muito o que fazer. Todo mundo fica com aquela sensação de incerteza. Mas agora é pedir a Deus que você passa e que não aconteça nada de ruim com nós. Você aí no Brasil, estou dando a dica já, estou dando o conselho. Vamos se hidratar, tomar C-vitamina e lavar as mãos com frequência aí no Brasil, beleza?